Se você fosse sincera, ô, 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 aurora, ai meu Deus que bom. Muito bem, estamos de volta com 15 minutos, mandando um beijo, um beijo enorme para a mulher mais velha do Brasil, Maria Olivia da Silva, que fez 129 anos no último dia 28. Olha só um beijo para a vovó aí, hein? Demais, maravilhosa, ela nasceu em 1880, imagina o céu, ela esqueceu de morrer, né? Que isso, que respeito com a moça? Que respeito, não, é uma coisa natural, tem que lidar com isso. Agora, tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, que o velho tem cada vez mais histórias para contar, são prolixos, não é verdade? É, rapaz, quando você vai conversar com o velhinho, você fala alguma coisa com ele, o que é que acontece? Faz aí. Rapaz, é, uma vez eu estava ali tocando um violão, sabe? Um violão, meu filho, muito bem observado, porque em idos de 74, eu estava caminhando, não é? E havia uma loja ali na rua da Carioca, onde eles vendiam violões, e havia um senhor cujo nome era Alfredo... Aquela família famosíssima, o Genésio Alcebietos, que vendia violões, eram violões realmente fantásticos, maravilhosos. Não vou poder contar uma história, vovô? Que havia, havia um rapaz, Catulo da Paixão Cearense, um grande violonista brasileiro, que, certo, o dia... Fuleu, quer dizer, não tem conversa, tem nada, quer dizer, o idoso tem mais histórias para contar. Eu hoje, pô, com 27 anos, já falo muito, já tenho muita história, né? Você fala pra caramba, rapaz, meu Deus do céu! Você aos 16 também, já tem muita história, né? É verdade, rapaz. Então imagina quando a gente for, né? Imagina quando a gente avançar. Agora um abraço também pra panela, porque o pensamento do dia é, não interessa se ela é a coroa. Panela velha é que faz comida boa. O whisky também... Ah, grande Sérgio Reis, hein, rapaz. Um abraço pra ele. Esse é punk, hein? Esse é borra. Esse é radical. Agora, também o whisky, quanto mais velho, melhor, não é verdade? Agora tem uma coisa louca, tem alguns lugares que você não tem direito de envelhecer. Envelhecer é uma coisa boa, uma coisa gostosa. Que, abo, a expectativa de vida na Suazilândia, que é esse país aqui, ó. Suazilândia, que é entre a África do Sul e Moçambique, a expectativa de vida aqui é de 33 anos de idade. Porque um quarto da população tem AIDS. Ou seja, na Suazilândia você não tem nem o direito de envelhecer. Rapaz, que loucura, rapaz. Enquanto que no Japão a expectativa de vida é de 82 anos. E o Japão fica aqui, no bairro da Liberdade. Vocês podem ver, por aqui, São Paulo, Liberdade. O Japão fica ali. Não é você, até 82 anos. No Brasil, a expectativa de vida é por volta de 70 anos. Então, um beijo pra você que tem mais de 75. Parabéns, você está aumentando a expectativa de vida do brasileiro. E para terminar o programa, um e-mail da Bruna Farisato, de Rolândia, no Paraná. Uma cidade de duplo sentido. Adinei, adoro você. E o Kiabo? Faz uma música imitando a Dersi Gonçalves. Um beijo pro pessoal de Rolândia, aqui no PR. Então, Dersi Gonçalves, Envelhecimento e Rolândia. É o tema da música que o Kiabo vai tocar. E a gente vai tocar alguma coisa agora? Ah, meu Deus, você me pegou de prevenido, rapaz. Toca alguma coisa. Agora eu vou cantar. Essa cidade para mim é Disneylândia. O nome dessa cidade é Rolândia. Aqui eu fico louca. Porque aqui tem muita rola. Rolândia. Eu quero envelhecer em Rolândia. Porque aqui eu venho de sentar. Eu te dou beijo mesmo depois de comer um alho.